O INDEV, rapidinho 8 Variáveis inteiras Vamos ver como declarar, atribuir, variáveis inteiras no INDEV Para tal, temos uma janela em branco Vamos ao código da janela E vamos declarar uma variável do tipo inteiro Variável 1, var1, é do tipo inteiro Vamos atribuir um valor Variável, var1, vai tomar a valor de, por exemplo, 10 Se quisermos Podíamos também Criar a variável var2 Is Int Igual a 20 Neste caso, temos uma declaração e uma atribuição numa só linha Também podemos declarar duas variáveis em simultâneo Var3 E var4 Fomos uma vírgula E dizemos Ar Int Aqui Declararmos Duas variáveis Do tipo inteiro numa linha só Podemos também Criar a variável 5 Viro Var6 Ar Int Igual A 50 Nesta declaração Var5 Var5 Vai ser igual Var6 Vai ser igual Var6 É a única que vai possuir valor 50 Esta Var5 Não vai ter valor Se declararmos Se declararmos uma variável Ou não lhe atribuirmos valor Como é do tipo inteiro Ela vai ter valor 0 É o caso Desta declaração Var3 Virula Var4 Arinta Var3 E var4 Vão ficar com valor 0 Por ser do tipo inteiro Podemos declarar e atribuir valores A duas variáveis Mas temos que alterar Esta sintaxe Vamos Escrever Var7 Virula Var8 Arint E vão ter o valor de Por exemplo 7 E 8 Colocamos entre parênteses E agora sim Var7 e var8 Vão ter Var7 Vai ser igual A 7 Var8 Vai ser igual A 8 Deste modo Declaramos a variável Var7 e var8 Do tipo inteiro E na atribuição Põemos a atribuição Entre parênteses Deste modo Var7 Fica igual A 7 E var8 Fica igual A 8 Vamos verificar O valor das variáveis Mas de qualquer maneira O editor de código Dá-nos as mensagens Que as variáveis Não estão a ser utilizadas Quando Não lhe foi atribuído o valor Var3 e var4 Só foi declarado como inteiro E ele está-se a queixar Com o valor Que nunca foi usado Ou seja Não tem valor Var5 Virula var6 Arint Igual a 50 Var6 Irá ter o valor 50 Var5 Não tem nenhum valor Neste caso Vai ficar 0 E ele dá a mensagem Que Não é usada A variável Aqui Ambas estão atribuídos os valores Portanto Estão a ser usadas Vamos escorrer A janela E com a debug Vamos ver os valores Das variáveis Var1 Foi declarado Não foi atribuído nenhum valor Apresenta-se com o valor 0 Agora quando Executarmos a linha Var1 Igual a 10 Este valor Vai ter que passar Para 10 Mas Após a declaração O valor que foi atribuído Por ser uma variável inteira Foi 0 Como podem ver Var10 Está igual a 10 Var1 Está igual a 10 Var2 É do tipo inteiro Igual a 20 Vamos ver como é que ele faz Esta declaração E atribuição Var2 É igual a 20 Faz direto Var3 E var4 São inteiros Vamos ver Que valor ficam Após a declaração Var3 E var4 Ambos Ambos Estão com o valor 0 Ou seja Após declarar O INDEV Atribuiu-lhe o valor 0 Por ser inteiro Var5 E var6 Arendt Igual a 50 Vamos ver Vamos ver aqui Var5 Vai ficar 0 E var6 É o único Que vai ficar 50 Esta notação É perigosa Porque pode dar a sensação Porque pode dar a sensação E ficar com o valor 0 E ficaram com o valor 0 Agora vamos ver como Num passo só Ele atribui 7 A var7 E 8 A var8 Var7 Igual a 8 A 7 E var8 Igual a 8 Tal e qual Como tínhamos visto Que iria acontecer Espero que tenham gostado Até ao próximo Arrepio